Olha, a Drogal, há mais de 20 anos, estava conversando, conversando com a equipe da Drogal, falando um pouco com o Marcelo, e ele nos contou que há 20 anos a Drogal, ela prepara a festa para os seus colaboradores e realiza essa festa sempre no dia do trabalho. Olha que legal, né gente? Não é incrível isso? Ele contando para mim, falei, puxa, tem que compartilhar isso daí, né Marcelo? Vamos compartilhar com a população de Piracicaba, porque a Drogal é uma empresa piracicabana e ela faz essa reunião, chama todos os colaboradores de outras cidades, né? A média aí está dando, quanto que ele falou de pessoas? Uma quantidade enorme, gente, são muitas pessoas. Vamos acompanhar as imagens? Olha só que legal, imagens enviadas pela Drogal. E aí, dessa vez, foi nesse espaço maravilhoso que fica aqui em Piracicaba, olha que legal, né? E aí o que acontece? Nesse dia, dia primeiro, dia do trabalho, vem todos os trabalhadores com ônibus, ônibus e ônibus aí, trazendo os trabalhadores, que passam um dia agradável, gente. Além do espaço maravilhoso como esse, isso foi dia primeiro de maio, é a festa, né? A festa dos colaboradores, no dia do trabalho, dia primeiro de maio. Quantidade aí de trabalhadores, né? Que trabalham na Drogal, né? São os colaboradores. Olha que legal, festa do colaborador. Parabéns pelo seu dia. E aí recebe a Drogal aqui de Piracicaba, né? Recebe todos os trabalhadores das farmácias aí, que são espalhados pelo estado de São Paulo. Olha que bacana, gente, né? É preparado aí no grande salão, onde tem, claro, tem um churrasco, um dia agradável, tem brincadeiras, tem jogos, tem prêmios aí pros colaboradores, tudo com apoio, que é a realização da Drogal. Aí você tem competidores também, né? Olha que legal, tem um carro de corrida aí, o pessoal tirou foto, tem atletas que a Drogal traz também pra participar, né? E aí você tem a confraternização de todos os funcionários da Drogal. Olha, eu quero parabenizar, né, a Drogal, primeiramente que a gente sabe que é uma empresa piracicabana, e cresce, e acredita no colaborador, acredita, né, no crescimento do país. A Drogal tá aí pra isso, viu, gente? E aí faz uma festa como essa pra todos os colaboradores. Olha que legal, né? A gente fica muito feliz de ter essa oportunidade de estar divulgando aqui. Você que tá assistindo em casa, essa é a festa do dia do trabalho que a Drogal prepara pra todos os funcionários da Drogal. Não é importante? Olha aí, toda a turma da Drogal aí são, é, olha que bacana, né? São atendentes, são gerentes, são os farmacêuticos, toda a equipe da Drogal. E aí é um dia especial, né? Um dia especial. Você faz a unha, você recebe prêmios, né? Tem um churrasco maravilhoso também. Passa um dia agradável. E é o seguinte, ó, não é um dia só, viu? É sábado e domingo. Porque a Drogal não para, né, gente? Então, eles dividem, fazem em dois dias, sábado e domingo, recebendo aí, ó que legal, recebendo todos os colaboradores da Drogal. Parabéns, viu, Drogal? Parabéns. Fiz questão de mostrar aqui no programa Piracicaba Agora pra gente conhecer um pouquinho mais do trato que é especial aí com os trabalhadores da Drogal, os seus colaboradores. Olha o pessoal com a sacolinha, ó. Só prêmio, hein, gente? Hã? Os trabalhadores, olha lá, faz joguinho, joga, faz a brincadeira e vai ganhando prêmio. Legal isso, né, gente? Poderia seguir isso outras empresas também da nossa cidade, gente, né? Poderia fazer esses dias, os dias especiais aí, outros setores também, né? A gente tem grandes setores aqui da Dimpira Cicaba. Poderiam seguir o exemplo da Drogal e fazer também, né, essa ação direta aí com os seus colaboradores. Parabéns à Drogal! 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 Drogal!